O quarto Fexta acontece em Santa Tereza, localizado nas montanhas Capixabas, pertinho de Vitória, com ótimos museus, paisagens, um belíssimo conjunto arquitetônico e a produção do melhor vinho Capixaba. Essa edição do festival traz, além de grandes nomes do cinema nacional, palestra com Viviane Mosé, live com Elisa Lucinda, terror à meia-noite com o cemitério das almas perdidas, o primeiro episódio da websérie Catedrais Líquidas de Luisa Lubiano e muito mais. Siga a gente nas redes sociais e fique ligado! Legenda Adriana Zanotto